Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês da série Back Bloom da Sophie Kinsella. Se você ainda não está inscrito no canal, seja muito bem-vindo, aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades do VEDA. Muitas pessoas já me pediram pra fazer um vídeo falando sobre a série Back Bloom e é claro que eu tinha que atender vocês. Inclusive tá pra ser lançado o próximo volume, o oitavo livro da série, então fiquem de olho, eu vou falar sobre os sete livros e tô aqui torcendo pro oitavo chegar logo porque eu tô louca de curiosidade pra fazer a leitura dele. Antes de mais nada, acho que é bom eu fazer umas considerações gerais sobre essa série. O livro Os Delírios de Consumo de Back Bloom foi o primeiro livro assinado por Sophie Kinsella. Pra quem não sabe, esse é um pseudônimo, o nome da Sophie é Madeleine Wickham, na verdade é Madeleine Sophie Wickham. Ela já tinha publicado seis ou sete livros assinados por Madeleine Wickham, livros que não fizeram, assim, aquele sucesso. Inclusive três deles já foram publicados aqui no Brasil pelo grupo editorial Record, que são Quem Vai Dormir Com Quem, Louca Pra Casar e Drinks Pra Três. E depois de um tempo, então, que ela já tinha publicado esses livros, ela resolveu que ela ia escrever mais um e ela escreveu Os Delírios de Consumo de Back Bloom, assinou como Sophie Kinsella e o livro bombou, e ninguém sabia que era a Madeleine Wickham. Aí ela lançou também Os Segredos de Emma Corrigan, assinado como Sophie Kinsella, e acho que foi só depois desse livro que as pessoas descobriram que Madeleine Wickham e Sophie Kinsella eram a mesma pessoa. Aqui no Brasil, os livros dela que chegaram primeiro foram os assinados por Sophie Kinsella, começando pelos Delírios de Consumo de Back Bloom. Essa é uma daquelas típicas séries que começou com a publicação de um livro e os demais não necessariamente tinham a necessidade de existir, mas que foram sendo lançados e vão sendo uma espécie de adicional pros fãs dela. A Sophie Kinsella, na Bienal do Rio, ela já falou que ela não tem previsão de quando ela pretende parar de escrever sobre a Back Bloom. Ela falou que enquanto ela tiver história pra contar da Back, ela vai continuar contando. Então hoje não dá pra gente saber quando que a gente vai deixar de ter livro dela. Mas como eu falei, você não necessariamente precisa continuar lendo. Se você quiser parar de ler, sei lá, no primeiro livro, você pode. Se você quiser parar de ler no terceiro, você pode, porque não tem essa urgência da necessidade. A gente vai tendo cada vez mais um novo capítulo adicionado à vida da Back. No primeiro livro, então, Os Delírios de Consumo de Back Bloom, a gente conhece a Rebecca Bloomwood. Ela é uma jornalista especializada no mercado financeiro. Inclusive, essa era a profissão da Sophie quando ela começou a escrever essa série. E a Back, ela é viciada em compras. Ela é compradora compulsiva, ela não consegue se conter. Ela sempre arranja desculpas pra continuar comprando. E ela, obviamente, já tá com um monte de dívida acumulada. Porque ela gasta muito mais do que ela consegue pagar. E a gente vai vendo, então, ao longo do livro, como ela vai lidando com isso. Como ela vai lidando com algumas outras complicações que vão surgindo. Então, ela tem aqui meio que uma inimiga, né, nessa área de trabalho dela, na área profissional. Que tá sempre competindo com ela, que elas não se dão muito bem. Ela acaba conhecendo também uma pessoa que ela vai começar, assim, a se interessar. E aí a gente vai ter o desenlace romântico da história. Mas o principal aqui é a gente ver a Becky lidando com esse problema dela. O que é muito engraçado nos livros é como a Becky é uma pessoa, assim, peculiar. Ela tem uma mente muito maluquinha. Ela é completamente criativa. E a cabeça dela não para. Então, ela se envolve em cada situação. E ela tem cada maneira de lidar com elas. Que é isso que dá o tom de humor pra história. Muitas das situações são completamente absurdas. Que você vira e fala, não, gente, isso não aconteceria de verdade. E é por isso que acaba sendo tão engraçado. Porque tem esse tom de absurdo. O segundo livro, ele, quando eu li, ele me deu a impressão de ele se passar, assim, um pouco... De forma um pouco mais lenta do que o primeiro. Eu achei o primeiro mais fluido, mais gostoso, mais divertido. Não dá pra eu explicar aqui a história, senão eu vou começar a dar spoilers dos outros livros. Então, nos próximos, eu só vou fazer, assim, comentários por cima. Não vou falar da história em si. Pra quem assistiu ao filme, vai ver que os dois primeiros livros, eles se diferenciam bastante do filme em vários aspectos. Isso porque o filme, ele é uma junção do primeiro livro com o segundo. Então, você tem, principalmente, conteúdo do primeiro livro. Mas, principalmente, com relação ao final, a gente tem o final desse daqui. Então, o final do filme é diferente do final do primeiro livro. O final do primeiro livro, ele não tem tanta cara, assim, tipo, de problema resolvido. O final desse daqui tem uma cara de resolução um pouco maior. Então, eu acredito que por isso eles optaram por essa escolha, né? E, se você só viu o filme e só leu o primeiro livro, é por isso que você viu que tem diferença. O final do filme é o final desse daqui. Então, o filme é uma mescla dos dois primeiros livros. O meu livro favorito da série, até o momento, é o As Listas de Casamento de Beck e Bloom. Então, é o terceiro livro da série. Eu gostei muito dele porque ele tem mais esse aspecto romântico. Ele tem mais, aqui, questões familiares. Todos os livros, eles têm um pouco, né, dessa questão familiar, sendo trabalhada de alguma maneira. Questões de amizade e tal, mas essa parte específica, eu acho que foi mais forte aqui. Mexeu mais comigo. Então, eu gostei muito desse livro. É o meu favorito da série. Então, se você quer começar a ler, leia pelo menos até esse daqui. Porque esse aqui é tão lindo. Em contrapartida, o que eu menos gostei foi o A Irmã de Beck e Bloom. Eu não acho que eu tinha gostado muito do anterior. Quando chegou nesse daqui, ele perdeu um pouco de brilho pra mim. Então, eu não tive tanto o mesmo envolvimento dos outros. Eu acabei não achando, assim, tão divertido. Quando esse daqui chegou ao final, ele deixou já uma abertura pro quinto livro. Então, se você ler esse daqui, você vai se sentir impelido a ler pelo menos mais o quinto pra você ver como que vai ser o desfecho da situação. Já no Chá de Bebê de Beck e Bloom, que é o quinto livro, como eu falei, a gente tem aqui uma continuação mais direta do quarto livro. E a gente vê as novas confusões em que a Beck se envolve. Pelo título, já dá pra gente ter uma noção do que acontece em cada um dos livros, nesse aqui especificamente. Mas, ainda assim, foi uma leitura também bastante divertida. Eu gostei dos conflitos, né, que foram trabalhados e de como cada um deles foi desenvolvido. O sexto livro, Mini Beck e Bloom, foi um dos meus favoritos também. Eu dei muita risada com ele. Eu achei o livro, assim, extremamente hilário. Gostei muito da leitura. Foi uma leitura muito gostosa, muito envolvente. E aquilo, por mais que ele não tenha uma super trama acontecendo, não tenha aqueles conflitos, é o fator divertimento que faz a leitura valer a pena. E o sétimo livro, que foi o último que eu li, foi o Beck e Bloom em Hollywood. Esse daqui, quando termina, ele deixa uma mega de uma abertura pro próximo livro, que é o oitavo, que vai sair agora. Então, eu tô me roendo de curiosidade. O livro da série, que quando terminou, foi o que mais me deixou ansiosa pelo próximo, porque ele realmente deixa a gente curiosa. Ele não resolve um dos pontos que tá aqui, a sobrevatiçando nossa curiosidade o livro inteiro. E quando chega no final, surpresa, vai ser só no próximo revelado. Então, a gente fica nessa angústia pra querer ler o próximo, saber como tudo vai terminar. Não gostei tanto dele quanto eu tinha gostado do anterior. Tiveram umas características aqui, enfim, alguns acontecimentos que pra mim não foram, assim, tão legais quanto no livro anterior. Mas, ainda assim, eu também gostei muito da leitura, porque, como eu falei, é um livro muito divertido. De um modo geral, como eu posso resumir a série, é dessa maneira. É uma série muito engraçada, é uma série muito divertida, que ela não vai ter, assim, acontecimentos extremamente complexos. Você não tem uma ligação tão grande entre um livro e outro, né? No sentido de que não tem, por exemplo, um conflito acontecendo agora que vai ser só no outro resolvido, com exceção desses dois últimos. Então, é por isso que, quando você quiser parar de ler a série no livro que você tá lendo, você pode, você não precisa do próximo. Eu não recomendo que vocês leiam os livros fora de ordem, apesar de eles não terem essa super conexão, você vai perder os acontecimentos da vida da Becky. Então, pra você poder entender como a vida dela chegou no ponto que tá o último livro, você precisaria ter lido os livros anteriores. É muita coisa acontecendo com ela, e mesmo que no último livro você consiga entender mais ou menos, né, você saiba meio que a trajetória, você vai perder como isso aconteceu, o que ela aprendeu ou deixou de aprender durante essa trajetória. Então, não leiam os livros fora de ordem. Se você pretende começar a ler, leia na ordem, e não necessariamente continue lendo até o final. Se você quiser, você pode parar antes. Não é que a série seja, assim, uau, cheia de reviravoltas, acontecimentos. São mais mesmo livros muito divertidos pra você desestressar, pra você relaxar, pra você embarcar na loucura da Becky. E cada um dos livros vai ser um adicional na vida dela. Pra quem é fã, é muito gostoso de acompanhar, porque a Becky é uma personagem muito divertida, mesmo com todos os defeitos dela, e faz com que a gente crie esse carinho por ela. Então, eu sou uma das pessoas que, cada vez que eu vejo um livro novo dela, eu sei que eu vou me entregar, que eu vou me divertir com aquela leitura, e é por isso que eu gosto tanto desses livros. Se ficou alguma dúvida com relação à série que eu acabei não mencionando, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês assim que eu conseguir. Se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar o seu curtir pra ajudar na divulgação. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e acompanhar todos os vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse daqui. Beijos a todos e até o próximo!